As eleições municipais se aproximam a cada dia que passa e com isso o TRE tem se preparado para garantir a segurança e até mesmo regularizar os títulos eleitorais. E a nossa equipe de reportagem veio conversar com o Carlinho que está à frente do TRE aqui do município, que dá detalhes de como funcionam todos os trabalhos e os procedimentos da equipe do Fórum Eleitoral. Os procedimentos relativos ao título, transferência, alistamento, alguma alteração de dados, encerrou em 8 de maio e agora o cartório está processando apenas a segunda via, quem não está com o número do título, certidões de quitação, certidões criminais, relativo ao título é esse procedimento que estamos realizando agora. A política local, municipal, está chegando já o tempo quase de votação, faltam poucos meses para as pessoas decidirem, os seus candidatos. Quais os procedimentos que o TRE está preparando para também garantir a segurança, ver como é que vai acontecer a partir de agora, já que após as eleições municipais já estão se aproximando, muitas pessoas já regularizaram o título, você já falou aí que já ajeitaram várias coisas, mas como é que o TRE já se prepara para agora após convenções? Isso, os preparativos a gente já tem iniciado desde o ano passado, o planejamento, e está colocando em prática agora. Inclusive nesse momento nós estamos convocando os mesários, logo estaremos os oficiais na rua convocando os mesários, que é para estar participando no dia da votação, instruindo os eleitores ao voto consciente. E logo após nós já estamos em compasso de espera, as convenções estão já acontecendo, algumas vão acontecer ainda, e a gente já está em compasso de espera para aguardar esses registros de candidatos, candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, para fazer análise dos pedidos e identificar se os candidatos possuem os requisitos que a legislação eleitoral requer. Após convenções, tem o registro desses candidatos para confirmar se a lei eleitoral está tudo ok para esses candidatos poderem concorrer às eleições. Eles têm o prazo máximo até 15 de agosto para registrar suas candidaturas, e após esse prazo a gente vai dar início à análise desses requisitos para saber se eles são qualificados a participar do pleito. Essas convenções municipais que vai ter aqui no final de semana, como é que o TR está tomando o conhecimento que vai ser doce, tanto da oposição como também da situação? Como a gente tem conhecimento com a publicação do edital, isso já está sendo analisado pelo juiz eleitoral, para tomar as devidas providências que o caso requer, que a segurança pública exige, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Para que a segurança seja garantida também, se haver ou não essas convenções dos dois lados. Exatamente, é como eu falei, está sendo discutido, está sendo conversado, feitos reuniões, para ver o melhor caminho a ser tomado. Alinho, sobre essas duas convenções assim, tem a possibilidade de uma ou outra ser cancelada? É como eu falei, é uma coisa que está sendo discutida, conversada, quem tem mais propriedade para falar sobre esse assunto seria o juiz eleitoral. Por enquanto, o que a gente pode falar é que estão sendo feitas reuniões, procurado o melhor caminho, como eu falei, sempre prezando pela segurança pública das pessoas que vão estar participando das convenções. Legenda Adriana Zanotto